Música Enquanto os futuros papais sentem na pele o peso da responsabilidade de carregar um bebê, um time de especialistas do curso Casal Grávido vai dando preciosas dicas sobre tipos de parto e de anestesias, os primeiros cuidados com o recém-nascido e o tão importante aleitamento materno. Todo este tamanho do peito dos seus primeiros dias de lactação não é leite, tá bom? É inchaço no peito. E quanto mais inchado tiver esse peito vai ficando assim, ok? Literalmente, tá? Vai ficando igual o balão do aniversário, que só fica o rabinho assim. Viviane está no comecinho da gravidez. Ela e o marido reconheceram a importância do curso para ajudar nas mudanças que os próximos meses trarão em suas vidas. Sempre pensei sobre a situação da prevenção, em relação à alimentação durante a minha gestação, também em relação aos exercícios físicos, também que a Casamela tem essa disponibilidade, e toda essa preparação na gestação. Eu sempre tenho comigo que não é só aquela situação, você se torna mãe quando você pega o seu beta-HCG positivo. Eu me tornei mãe ali e já quis me preparar para esse momento. E eu vi que a Casamela dá todo esse apoio. Muito bom o curso. Até é interessante para o pai colocar aquela situação da barriga, né? Para sentir um pouco o peso da gestação, que a mulher vai ficar da responsabilidade dos nove meses, né? Eu achei muito interessante aquilo. Entre tantos temas importantes, o parto humanizado está entre os mais comentados. A ginecologista e obstetra tira todas as dúvidas sobre o assunto para tranquilizar os futuros pais. Parto humanizado, na verdade, é um parto que é o mais adequado àquela paciente. É o que aquela paciente vai se sentir melhor, seja ele um parto natural, sem nenhuma intervenção, ou um parto cesário. A Cacemes apoia, aprova e o curso está aqui há cinco anos mostrando que a gente quer estimular essa prática. Em sua palestra, a médica pediatra explica que o parto humanizado não é só uma questão de respeito e carinho com a gestante, mas também um conjunto de práticas que traz enormes benefícios ao bebê. Diminui anemia, né? Diminui índices de hemorragia nesse bebê se ele for prematurinho. Então, assim, são inúmeros benefícios e fatores que conferem também para o bebê proteção de toda essa questão de parto humanizado, de contato pele e pele precoce, ampliamento tardio do cordão umbilical. Se você se interessou, pode ligar para a central de atendimento e agendar a sua vaga. O curso acontece uma vez por mês e é inteiramente gratuito. Tchau, tchau. Tchau, tchau.